Quase nada mais ficou Dentro do que pude ver Fora de onde pude estar Sempre ao redor daqui Lado a lado como lá Sombra grande descobri Sonho solto sem voar Coisa estranha de sentir Certo de não me enganar Muito cedo vim ouvir Para quem não sabe amar Levo pouco para mim Acho certo prosseguir Sem mentir pra não cantar Esquecendo o tempo assim Ergo os olhos para andar Quase nada mais ficou Dentro do que pude ver Fora de onde pude estar Sempre ao redor daqui Lado a lado como lá Sombra grande descobri Sonho solto sem voar Coisa estranha de sentir Certo de não me enganar Muito cedo vim ouvir Para quem não sabe amar Levo pouco para mim Levo pouco para mim Acho certo prosseguir Sem mentir pra não cantar Esquecendo o tempo assim Ergo os olhos para andar Lado a lado como lá Lado a lado como lá